Bom dia, meu povo! Hoje é sexta-feira, dia 1º de dezembro e já já estou eu rindo, colocar o balão. Ansiosa? Bastante! Não vejo a hora de... que passe logo, né? A gente fica super ansioso, porque é o desconhecido, a gente não sabe. Mas é isso, vou mostrando pra vocês todo o passo a passo. Uma amiga minha que vai gravar. E espero muito que vocês gostem. Então, de novo, que ele gostei pra mim, se inscreve aqui embaixo no canal e compartilha o vídeo. Tá bom? Vamos lá! Então, pessoal, ó, esse é o balão. Não é esse que eu vou engolhar, obviamente, mas pra mostrar pra vocês. É super tranquilo. Ele vai ficar desse jeito dentro do meu estômago por mais ou menos 16 semanas. E aí Se você tentar deixar lá no fundo, aí posicionei lá no fundo, tenta esquecer a corde. Pode soltar com ele, pessoal. Pode soltar. Vamos lá, né? Espera aí. Está tranquilo. Você pode, mas depois é dito, viu? Está tranquilo. Vamos de novo. Isso. Deixa eu posicionar ela lá. Você tem o pálato um pouquinho alto, igual no último paciente que a gente fez. Isso, vai. Agora que vem a náusea, você tem que tomar água. Está derrindo? Pode ver? Conseguiu? A hora que é. É, a hora que quiser. Lá dentro. Isso. Aí. Calma. Vai. Calma, calma, calma. Calma, paciente. Só um pouquinho de água. Foi. Engole. Engole a saliva. Isso, engole. Engole de novo. Foi. Com certeza. É isso mesmo. Dá um pouquinho de náusea. É assim mesmo, Regina. Tudo isso. Só um pouquinho de água. Pronto. Já foi. Agora é só respira. Água com gás. Não, deixa só. Espera. Não toma em gás. Sentiu o que foi? Tudo bem? Você está bem? Falta de ar? Alguma coisa? Tá bom. Fica tranquilo. É isso mesmo. É isso mesmo. É lá. É lá. Só. Tá com sede, né, você? Pode. Agora é só o tempo que o próprio... Isso. O esôfono. É. Agora vai tomando água. O esôfono vai levar. Calma. Tá travado aqui, né? Tá, peraí. Calma aí, calma aí. Pega aqui. Pode ficar tranquilo. Se quiser voltar, a gente volta e faz de novo. Não, né? Então vai. Toma um pouquinho de água com gás agora. Às vezes cola um pouquinho aqui. Quando você vai tomar água com gás, você vai ver a mão. Foi isso. Agora, só um pouquinho. É que você acha que você está tomando água. Aí. Faz assim, ó. Levanta a mão um pouquinho. Aí. Respira fundo. Tá bom. Abre um pouquinho a boca. Aí. Pronto. Agora espera. Não precisa tomar água agora. Só espera um pouquinho. Abaixa um pouquinho a mão. Pode abaixar. Para ter um reflexo de náusea. Você tomou o remedinho, né? Oitimãezinho. Agora a própria motilidade do esôfono também ajuda a levar. Vai engolir um pouquinho de saliva. Isso. Vai engolir um pouquinho de saliva. Aí. Abre a boca. Deixa eu ver. Tá bom. Tá bom. Tudo legal. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais direto com o dada agora. Você está sentindo ele aqui no esôfago ainda, né? Foi. Ah, que delícia. Eu percebido, né? Tava aqui. Ficou o tempo. Mas vai tomando de golinho. A gente vai descer no tonal. Isso. Vai descer. Eu tive cinco anos aqui vendo. Meu Deus. Foi. Mas foi que foi mesmo. Aqui a gente foi. Meu amigo. Ele ficou preso um tempo aqui. Vai que coisa. Não tinha acontecido isso ainda. Agora foi família dele. Que delícia. Nossa senhora. Servido. Mas aqui ficou. Aí. Cadê a água? Sem gás? Sem gás. É engraçado. Foi. Você ficou mal. É. Porque dá água. Olha muito, né? Vai tomando um pouquinho e ele vai descendo. Vai tomando e vai descendo. E vai engolindo. Isso. Mais um golinho. De golinho em golinho ele vai descendo. Isso. Pode ir fazer a outra parte. É. Bem simples. Respira bem fundo. Isso. Toma mais um golinho. E aí como ela sentiu. Lixo também parou aqui. Ele deve ter virado. Eu senti aqui, ó. Ele deve ter virado. Fica como se tivesse alguma coisa entalada, né? É isso? Mas, Roju, você vê que essa técnica que eu uso, que eu ponho o dedo lá. Faz diferença. Muito. Muito. Porque o seu pálato é alto. A gente até fala na anestesia lá. Principalmente do pálato alto, né? O pálato é alto. Então você não tem muito espaço. Aí a gente já põe além da língua. Não? Ótimo. Muito bom. Muito bom. Olha isso aí. Tá? Tá? É. 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 Vai. É. 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 O que é isso? Então nesse momento a gente está agora com o balão não insuflado Acoplado a um catéter que está provavelmente dentro do estômago A gente realiza um raiz X para confirmar isso Para alantar aqui o meu estômago A gente vai começar o procedimento para encher essa cápsula E transformar nesse balão aqui Vou mostrar Então ó, essa cápsula que ela engoliu Agora a gente vai encher para transformar nesse balão aqui Olha lá, repleníssimo Pleníssima Fazendo gozação como ela sempre faz Ai, minha amiguinha Ele também não corre o risco de migrar Porque ele fica com menos ouro Ele pode ser mais ouro Nititamente que está encher Olha que legal O que você está sentindo? Rê, está sentindo encher o estômago? Porque tem que ficar no protocolo Aqui ó Porque tem que ficar assim Aqui ó É Quanto os dois minutinhos E aí o paciente vai ser O protocolo vai comer e o outro Claro Ele vem de pesquisar já Ó Com certeza Mais um raio-x Agora já terminou de encher o balão da Rê A gente consegue ver certinho Se a gente reparar Aqui está um gás Eu acho que é até intestino Que não é nem a bolha gás Que eu vi o Ju Mas aqui a gente consegue ver certinho Ó A linha do balão Ó o fiozinho que está vindo de cima Certo, Pagão? Certo E aqui ó É um arzinho que fica dentro do balão Esse pequenininho aqui E aqui é todo o balão Ó Ótimo Muito bom Perfeito Agora eu vou puxar É um pouquinho traumático assim Mas não dói não, tá? Ele vem pra posição A hora que eu puxo Pronto, sai Pronto, pronto Aí Caramba Tudo bem? Eu me divirto Que mal lê agora Vou dar um balão pra você Ó gente Deixa eu botar isso lá Esse ou esse Eu vou dar pra Alexandre engolir De botas De botas Vou ver se eu me falei Certinho Eu acho da língua Eu acho da língua Você vai passar Não, segunda Aí acorda segunda Eu ligo E aí, como é que tá? Nossa Outra pessoa É uma adaptação É uma adaptação Tá vendo o balão lá Ele vai querer digerir É isso mesmo Então, o que vai acontecer? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai falar na comida? Não é? Eu vou experimentar isso daqui De alguma maneira Porque eu não conheço Eu também Esse que eu mostro A partir disso Ele vai... Beleza Tá bom? Não, beleza Beijo Se que eu tivesse se sentindo bem Pode ir Se quiser esperar um pouquinho Até essa tosse passar Não, já tô Parabéns Obrigada Parabéns Obrigada Obrigada Estou aqui em casa já Estou agora tomando Uma aguinha de coco Sempre nesse copinho Vão ser porções Fracionadas A sensação que eu tenho É que Acabei de sair de uma churrascaria Sabe? Quando você come tudo E uma um pouco Apesar de estar começando A bater uma faminha São Meio dia Eu coloquei o balão Era entre nove e meia Dez horas Começando a bater uma faminha Mas mesmo assim Eu tô com sintoma De saciedade Tá tudo bem? Hum O que eu tenho que acostumar É tomar as coisas devagar Bem como A nutricionista tinha falado Começar a comer mais devagar Porque eu acabo comendo rápido Então é isso, pessoal E aí eu vou contando pra vocês Tudo que eu estou sentindo Nesses dias Tá bom? Bom dia, pessoal Hoje é o primeiro dia Da colocação do balão As primeiras 24 horas Um pouco de azia Melhor, bastante azia Parece que eu dormi com o dragão Acordei algumas vezes à noite Urinei muito, muito, muito E pasmem Eu estava com 80,9 Primeira pesagem de hoje 76 Eu vou colocar aqui pra vocês O digital Da balança Da alúria Mas eu acho que foi tudo líquido Eu estava muito inchada mesmo Esse calor aqui Mas é isso Vou dando notícias Um pouquinho de náusea E não vomitei nenhuma vez E tem gente que vomita Porque é normal Bom Acabei de tomar banho Agora é sábado à noite Ou seja Nove e meia da manhã Fez um dia Então nós estamos com um dia e meio Não sinto mais aquela coisa De estar super satisfeita Cheia Eu sei que é feio falar cheia Mas é uma sensação De plenitude gástrica O que pegou hoje à tarde Foi muita azia Aí ficava tomando água gelada Mas não deu uma melhorada não Aí eu tive que apelar Pra um Milanta Plus Ai, deu uma melhoradinha agora E vamos que vamos E a surpresa foi o peso, né Em 24 horas Eu baixei 4 quilos Obviamente que eu sei Que é inchaço Edema Porque eu urinei bastante Mas um pezinho aí junto Tem também E é isso Povo Vamos que vamos Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Pessoal Terceiro dia Hoje é domingo Ontem foi bem punk A minha azia Eu tava me sentindo um dragão Foi terrível Mas hoje eu acordei bem melhor E consegui dormir bastante também Acordei uma vez só Às 5 da manhã Fui ao banheiro Fui xixi E voltei a conseguir dormir Não tinha mais aquele incômodo Daquele peso no estômago Só azia mesmo Minha azia tá bem melhorzinha hoje E é isso E esse é o peso Vou botar aí pra vocês verem Tá bom? Tchau 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 Tchau